Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma questão de matemática para concursos com o professor Luiz Miranda. Nosso tema neste vídeo será a regra de três envolvendo vazão e tordeiras, tipo de questão que costuma ser uma armadilha para alguns candidatos. Vamos então a ela. Questão da Banca COPEV UFAL para UFAL, técnico em eletrotécnica, o CAR, ano 2016. Para encher uma piscina são utilizadas três torneiras de baixa vazão e três torneiras de grande vazão de água. Sabe-se que abrindo somente as torneiras de baixa vazão a piscina fica cheia em seis horas e abrindo somente as torneiras de grande vazão a piscina enche em três horas. Quantos minutos são necessários para encher a piscina usando as seis torneiras simultaneamente? Portanto, amigos e amigas, mais uma questão do tipo positiva. É aquele tipo de questão em que o examinador quer que você encontre a resposta correta. Como eu já falei no vídeo anterior, para as questões envolvendo torneira, vazão e rega de três, ou seja, você tem aí líquidos, preenchimento de tanques, etc., ele costuma dar uma dor de cabeça pelo fato de exigir o chamado raciocínio inverso. Isso porque quanto mais torneiras, nesse caso, normalmente menos tempo será necessário para completar o tanque. E a rega de três que nós estamos acostumados é quanto mais entradas, mais saídas, é o raciocínio direto. E nesse tipo de questão ele cobra o raciocínio inverso, quanto mais recursos, menor o tempo. E a gente costuma se complicar. Para evitarmos esse tipo de desconforto do raciocínio inverso e seguir utilizando o conhecido raciocínio direto, uma alternativa, um truque, é enfrentar o problema tomando como base a capacidade do recipiente ou seu volume. Ou seja, amigos e amigas, se focarmos no volume do tanque, da caixa d'água, do recipiente, etc., a gente consegue aplicar a rega de três direta e resolver o problema. Com esta abordagem, podemos então resolver esse tipo de questão usando a rega de três com foco no raciocínio direto. Se vocês duvidam, vamos ver esse exemplo. O enunciado diz que as torneiras de baixa vazão enchem a piscina em seis horas. Ou seja, em 360 minutos, você vai ter a piscina cheia. Se nós temos em 360 minutos a piscina cheia, em um minuto, quanto da piscina nós vamos encher? Então, 360 minutos é uma piscina cheia. E um minuto é a quantidade que as torneiras de baixa vazão vão conseguir. Isso vai dar uma rega de três direta, né? Um vezes um dividido por 360. Então, nós vamos ter 1 sobre 360 avos de uma piscina em um minuto, utilizando as torneiras de baixa vazão. As torneiras de alta vazão enchem a piscina em três horas, o que corresponde a 180 minutos. Logo, em um minuto, teremos o seguinte. 180 minutos, temos uma piscina. Em um minuto, vamos ter a quantidade que vai ser preenchida pela torneira de alta vazão. Isso vai dar 1 sobre 1 sobre 180. Vai dar uma quantidade de 1 sobre 180 avos de piscina. Beleza? Calculamos qual é a quantidade, né? A parte da piscina que vai ser preenchida em um minuto, tanto pelas torneiras de alta vazão, quanto pelas torneiras de baixa vazão. Se utilizarmos as torneiras de baixa vazão, somar as torneiras de alta vazão, em um minuto, teremos preenchido o seguinte. Somar as duas quantidades. 1 sobre 360 mais 1 sobre 880. Colocando piscina em evidência, vamos ter isso daqui, que vai dar 1 mais 2 sobre 360. 3 sobre 360. Ou seja, em um minuto, nós vamos encher 1 120 avos da piscina, se abrimos todas as torneiras ao mesmo tempo. Ou seja, com todas as torneiras abertas ao mesmo tempo, e um minuto, teremos preenchido 1 120 avos da piscina. Beleza! Agora nós podemos descobrir em quanto tempo a piscina vai ficar cheia. Porque se um minuto nós enchemos 1 120 avos da piscina, no tempo T nós vamos encher uma piscina. Olha que legal! Fazendo a regra de 3 direta, 1 vezes 1 dividido por 120, 1 vezes 1 dividido por 1 sobre 120, nós vamos ter que em 120 minutos nós vamos encher a piscina usando a 6 torneiras simultaneamente. Portanto, amigos e amigas, gabarito letra C de casa, e nós utilizamos, sem nenhum sofrimento, o raciocínio direto na regra de 3. Beleza? Veja só o truque, como funciona bem. Ah, tem gente que fala, professor, mas demora mais, tá? Eu poderia fazer de raciocínio inverso. Beleza! Se você consegue fazer com raciocínio inverso, realmente fica mais rápido. Mas se você se sente incomodado, tem medo de errar, faça com raciocínio direto, foque no volume, que você vai acertar. Beleza? Deixo desde já um grande abraço e aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Valeu!